Eu começo falando das mudanças, né, envolvendo aí os feirantes da Feira RIP, ali próximo ao Terminal Rodoviário, né, para a Praça do Trabalhador, naquela avenida da 44, para a Praça do Trabalhador, que fica ao lado. Causou confusão na manhã de hoje, naquela região. Fred Silveira está acompanhando esse caso e vai trazer as informações. Fred, boa tarde pra você. Foi resolvido? Teria um sorteio? Como é que aconteceu isso aí? Olá, Oluares, olá também pra você que está em casa. Pois é, antes de começar, deixa eu só dar uma pan pra você de casa, ver como é que está o movimento aqui com o Carlão. Carlão vai mostrar agora como é muito natural aqui na região da 44. É isso aqui, viu, Oluares? Olha só a muvuca, que está isso aqui naturalmente um sábado, né, aí um pouco mais de uma da tarde. E agora pela manhã a confusão foi grande aqui na região. Essa mudança agradou alguns, desagradou outros. O detalhe é que a prefeitura disse, Carlão vem comigo aqui agora, que a 44 não poderia mais ser ocupada, até por causa dessa mudança no trânsito aqui. Só que os feirantes reclamam que logo que o prefeito deu a ordem, alguns feirantes invadiram a praça, segundo eles, e aí outros ficaram de fora. Muita gente que ficou de fora não teve acesso ao local, porque essa definição ainda não aconteceu. De quem seriam esses feirantes que viriam aqui pra praça, de quais quadras viriam aqui pra praça do trabalhador. Divininho está comigo aqui, o presidente da associação. Divininho o que está acontecendo, por que dessa insatisfação de alguns feirantes, lá da parte de cima, que alegam que não foram privilegiados de vir pra essa parte aqui da praça. Na verdade, bom dia, boa tarde, Aloares, 75% da feira veio, outras quadras que a CAE, parte da J, não vieram porque iriam vir de acordo com o sorteio que ia acontecer, que está aqui, terça-feira, lá na SEDEC, sorteio... Sorteio vai acontecer, perdão, sorteio ainda vai acontecer na próxima terça. Terça-feira, isso que o secretário me passou, de quadras. Só que hoje, as pessoas que estavam aí ontem até 10 horas da noite, dizem que não iriam esperar, porque precisam trabalhar. Se saísse essa rua, essa quadra viesse pra dentro, eles iriam entrar, porque todos têm documento, estão à disposição de mostrar. Nós vamos fiscalizar junto com as prefeituras de Goiânia. Agora, o que está acontecendo é que barracões que inchou, tem que desinchar, pra que todos possam ter o espaço pra se agregar e trabalhar. O que você quer dizer com barracões que inchou, tem que desinchar? Tem muito feirante montando mais de uma banca? Não, montador colocou mais de um barracão. E tem feirante, né, que era até de outras quadras, quadras que não está viva mais na feira, que começou a voltar, pediu o montador pra montar também. E ontem, essa situação toda, próprio feirante começou a montar as suas bancas, junto com o montador. Sem autorização? Sem autorização. A minha parte, como presidente, eu fiz, senão eu podia montar, não pode montar, até 10 horas. Mas, infelizmente, eu não consegui. E o feirante falou, presidente, nós precisamos trabalhar, nós vamos nos organizar. E o senhor vem com a prefeitura e fiscaliza, quem realmente tem direito. Divininho, agora vem cá, senhora, aqui, porque a senhora fica aqui ao meu lado, porque a gente tem o feirante também, tem o lado do feirante. Porque o feirante está dizendo o seguinte aqui, ô Luares, quem manda na feira RIP não é o presidente, é o montador, porque o montador, ele chega aqui na madrugada, quando o presidente não está e nem ninguém da diretoria, e sai montando o banco aí, a reveria. E aí vocês estão nessa situação, porque o montador toma conta, o presidente fica sem força e vocês também. Olha, na rua devia ter umas 2 mil pessoas, hoje eu estou pra dentro, falando que era da rua, 5 mil, porque montador apareceu com o barracão, aumentou. E nós estamos sem trabalhar, eu estou sem trabalhar, eu tiro meu sustento daqui. Só que ele não manda na feira, ele não tem voz, quem tem voz é os montadores que ameaçam ele aqui, vou montar e pronto. Ela tem documento, ela está no levantamento, e eu falei pra ela, ela vai entrar, por isso que tem que enxugar banca, barracão, banca que colocaram a mais, a estrutura de ferro que colocou a mais, tem que ser enxugada, tem que ficar quem realmente tem direito. Agora Divininho, me explica, explica pro Luares, pro nosso telespectador, como é que vai ficar, o telespectador quer saber, o feriante quer saber, como é que vai ficar essa situação, porque a confusão está montada. Tem banca do lado de lá onde eu estava, que não conseguiu descer pra praça, a praça já não cabe mais ninguém, como é que vai fazer com esse povo que não cabe aqui? Tem uma parte da praça lá, o Regílio Feriante, cabe um pedaço, mas não cabem todos. O que tem que fazer é enxugar a irregularidade que está lá, pra caber a todo mundo. E também o que o secretário falou, o secretário Silvio, fazer um sorteio das quadras pra vir na ordem. Agora aí é com a Prefeitura de Goiânia. Se não acontecer, esse sorteio continuar do jeito que está e não desmontar aí do jeito que está? Ah, na verdade, o secretário vai sentar com a gente já na segunda-feira pra definir o que pode ser feito. Agora o feirante não pode ficar fora da feira. E a rua foi desobstruída, tá aqui o secretário pediu, foi desobstruída. Agora a gente tem que sentar com a Prefeitura pra eles dar o suporte que a gente precisa pra que injustiça não aconteça, Luares. Ok, só um minuto, o Luares quer falar. Luares, só explicando o porquê antes de você falar, pra quem está em casa entender. A ordem era que na 44 não poderia mais ter feira, por causa do trânsito, ela precisava ser liberada. A feira hippie tinha que vir pra dentro da praça do trabalhador. Essa era a ordem, era a prioridade. O que aconteceu? Sem nenhuma organização, até quem não é feirante regularizado acabou invadindo a feira da 44, que agora é aqui na feira hippie. Pois não, Luares? Eu estou recebendo muita denúncia aqui, Fred, e vai de encontro disso que vocês estão falando, que montadores de feira, montadores da estrutura, estariam vendendo vagas aí dentro. Ou seja, o pessoal que é contratado para montar a estrutura, as barracas, estava o quê? Vendendo vagas para feirantes. A pergunta é, esses montadores não são ligados à associação? Eles são ligados a quem? Quem é que manda nos montadores para eles terem uma palavra maior que a dos feirantes? Ô Luares, o que você falou foi a mesma denúncia que a nossa equipe recebeu aqui de muitos feirantes que dizem que os montadores até ameaçam quem tenta enfrentá-los. Agora, a pergunta do Luares é, o montador, ele é ligado à associação ou ele não tem nenhuma ligação? Porque até o próprio presidente já recebeu ameaça. Na verdade, Luares, é isso. Eles têm associação de montadores. Não é ligado. Quem é o patrão do montador é o próprio feirante. Ele não é associação que direciona pagamento, etc. Ele é um prestador de serviço do feirante. Então, sim, ontem acontece isso mesmo. Montadores, a gente tenta organizar, pôr harmonia entre eles, porque realmente, e se a associação, com o pouco de força que tem, sair de próximo, sair de próximo de reunião, eu marquei uma reunião para segunda-feira com todos os montadores. Se eu sair, ô Luares, eles se matam entre eles. Ô Luares, inclusive a nossa equipe foi atrás de uma resposta da prefeitura, junto ao secretário da SEDEC, a gente acompanha essa resposta agora aqui no Balanço Geral. O único acordo que nós temos até agora com os feirantes, montadores, associação, nós, a prefeitura, que envolve SMT, SMM, a guarda, a CEPLAN, a SEDEC, é o seguinte, que a partir deste final de semana não haveria feira na via da 44. Nós iríamos desobstruir a via 44 para que ela ficasse livre para o tráfego e em função das obras que recebeu aquela região ali e que faz parte de um plano maior de mobilidade para toda a cidade, como tem sido amplamente divulgado. Entretanto, nós já ajustamos com feirantes, montadores, associações, de que na próxima semana todos os permissionários da prefeitura, devidamente regularizados, iriam ser transferidos para a praça para que nas próximas semanas já estivéssemos liberados toda a região e que os feirantes pudessem voltar para a Praça do Trabalhador. Apesar dela ainda estar em obras, em conclusão de obras, mas a gente iria fazendo esse retorno gradual. Então, a partir da próxima semana, nós vamos reunir com as associações, com os feirantes, com os montadores, e vamos fazer os sorteios daquele grupo de permissionários que estão devidamente regularizados na prefeitura. O que não significa que aqueles que não têm nenhuma regularização não vão ser atendidos pela prefeitura. Entretanto, eles têm que fazer um requerimento, uma solicitação de permissão e vão entrar, naturalmente, numa fila de espera. Nós temos condição de colocar ali apenas o teto de pessoas que cabem, de permissionários que cabem dentro do perímetro da praça. E os próprios feirantes fizeram o levantamento e disseram não, dá para a gente fazer a mudança sem nenhum prejuízo. Então, é isso que está acontecendo. Exatamente, Lóris. Como a gente acompanhou aí a fala do secretário, ele disse que a intenção é que todo mundo seja privilegiado, essa reunião vai acontecer ainda. Segundo ele, o que houve foi realmente uma invasão, e aí ninguém estava autorizado a descer para a praça dessa forma que foi. E aí fica de um lado, o pessoal esperando para ver o que vai ser regularizado. Do outro lado, os feirantes aqui insatisfeitos com a situação, porque o final de semana está correndo, isso aqui está lotado, e tem muita gente sem vender, porque perdeu espaço, Lóris. Fred, só para a gente encerrar aqui, eu queria que você questionasse o Divininho. Enquanto você estava falando aí, muitas pessoas me mandando mensagens dizendo o seguinte, que a desorganização está tão grande que os feirantes cadastrados estão perdendo espaço para os feirantes clandestinos. Ou seja, feirantes que não têm cadastro na prefeitura, tomaram conta da Feira Ripe. O Divininho, isso é verdade? Ou seja, os feirantes que estão invadindo, sem ter cadastro, estão aí tirando a possibilidade, ou pode ameaçar, a possibilidade do feirante tradicional perder o espaço nesse sorteio? Exatamente. O Luar está perguntando, Divininho, com relação a esses feirantes cadastrados. A denúncia que nós temos aqui é que tem feirante aqui que não é cadastrado, que invadiu a praça aqui agora nesse momento. Procede? Ó, na verdade, ontem o pessoal que entrou, me dá essa relação, nós temos um levantamento, Aluares, foi feito em 2018, todos os nomes estão aqui para confrontar com o da prefeitura. Então nós já fizemos isso para não ter oportunista. Ontem, realmente, quem entrou ali para cima foi a quadra, a quadra dos bebês, né? O pessoal lá de cima, da quadra dos bebês que estava lá em cima, eles entrou. Na verdade, foram feirantes mesmo que são cadastrados, feirantes que são realmente cadastrados, foi feirantes que foram cadastrados, que entrou. E outros oportunistas, outros oportunistas, outros oportunistas, é lógico que vai aproveitar do momento e entrar, viu, Aluares? Agora nós vamos, junto com a prefeitura, fiscalizar quem realmente é feirante. Entendeu? E tem as quadras que não desceu, as quadras de cima não desceu, a quadra I e a quadra C estão lá montadas. Mas eles têm o direito também de entrar para dentro da praça. Então, é isso que nós vamos fazer valer, o direito deles. Aluares. Obrigado, Fred. Ou seja, é preciso o Poder Público assumir o comando do negócio. Ou seja, independente, tem que pegar a associação dos feirantes, a associação dos montadores, as regras são essas. Se não, daqui a pouco, meu amigo, vai perder o controle, como está sem controle o negócio aí, vai virar até uma guerra. Obrigado, Fred. Obrigado aí, né? Ou seja, a Feira Hippie se continuar nessa bagunça, porque muitas denúncias chegando aqui de que montadores venderam vagas aí para feirantes, inclusive feirantes que não são cadastrados, não trabalhavam na Feira Hippie, mas que pegando essa confusão toda, deram um jeito de entrar com a esperança e a expectativa de conseguir uma vaga assim que a feira for regularizada na Praça do Trabalhador.